Bom pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre cookies, sobre local storage Essa aqui é uma aplicação que eu e a minha equipe a gente desenvolveu aqui para a empresa americana Builderal É o Social Tasking e aqui a gente usou o local storage, eu vou explicar por que a gente optou por ela Já vou mostrar aqui na prática ele mostrando tudo, beleza? Então é o seguinte, eu inclusive fiz vários cursos aí no passado usando cookies Foi muito utilizado até hoje, ainda usado antes do HTML5 Hoje com o HTML5 a gente está usando o local storage Inclusive no último curso que eu fiz de HTML5, que já faz mais de dois anos Eu já usava o local storage, tá ok? Então vamos tirar essas dúvidas para vocês E importante pessoal, que não é uma coisa que o Neri está dizendo Se eu for entrar por exemplo no site da W3Schools, que é uma referência no mundo Eles mesmo falam que antes do HTML5, então usava-se bastante os cookies Hoje em dia, então com o local storage, o web storage é muito mais seguro E você pode armazenar aqui bastante informações localmente Isso sem afetar então a performance, tá ok? Então são bastante dados e ele não envia essas informações para o servidor Então por questões de privacidade, segurança realmente é muito melhor Tem vários browsers aqui que suporta ele e não tem aqui expiração de data, beleza? Então realmente local storage Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês na prática, tá ok? Então essa aqui é uma aplicação que a gente desenvolveu E nós optamos então por usar o local storage para armazenar por exemplo aqui um parâmetro Esse parâmetro aqui ó, invite Neri Netsky Para que quando uma outra pessoa clicar ele vai saber de quem, de onde que veio esse convite Por exemplo, para se associar aqui, por exemplo, nesse site Tá ok? Vamos fazer um teste? Vamos lá, vamos sair aqui Então olha só Quando eu entrar aqui, vou acessar aqui agora Beleza? Ok Acessei aqui Vejam que eu tenho aqui na URL o invite Neri Netsky Então o sistema social tasking aqui Ou qualquer outro sistema Quando alguém se cadastrar por ele Dependendo da forma que você programar Então ele vai saber que veio através do Neri Netsky Então isso é muito utilizado em aplicações multinível De afiliados e tal, ok? Então vamos lá Se você vier com o botão direito do mouse agora E for lá em inspecionar elementos Você vai ver aqui que aqui no application Aqui em local storage Você vai ver aqui que nós temos aqui social tasking Tá certo? E tá aqui ó Invite Neri Netsky Entendeu? Então agora por mais, por exemplo, que você pegue aqui Vou pegar aqui os planos Vou ir aqui Vou clicar no botão direito Vou abrir em nova aba Certo? Qualquer lugar que você for navegar Na tua página Ele vai reconhecer da onde que veio Então por mais que, por exemplo, você pegue aqui Somente O link aqui ó Por exemplo Vou pegar aqui só o link aqui ó Ctrl C Vamos vir aqui Ctrl V Enter aqui Veja que eu não tenho parâmetro nenhum Só que ele já armazenou essa informação aqui No local storage Então se você vier aqui no application Certo? Se você vier aqui Ele continua lá Então o sistema vai saber Qual é o parâmetro correto Tá ok? Então se eu vier aqui agora Por exemplo Fizer uma compra Veja que eu estou aqui Num link que não tem nenhum parâmetro Isso aqui é só um exemplo Vamos comprar aqui Então veja que seja um membro Tá, tá, tá Tá, tá Vamos criar aqui A conta E ele vai dizer ó Você foi convidado por Neri Netsky Tá ok? Interessante isso né? É assim que funciona Tá pessoal Então eu indico vocês utilizarem realmente O local storage Por questão de segurança Por você poder armazenar um número grande de dados Por questão de privacidade Ok? Por todas essas e outras Eu indico realmente o local storage para vocês Ok? Um grande abraço Até mais e tchau